Muito bom dia, bom dia, bom dia pra todos, de 0 a 100 pra não esquecer de ninguém Eu, Calu da Bahia Caminhoneiro, que faço vídeos pela Bahia, pelo Brasil Viajando de caminhão Chegando aqui ó, em Travessão, Travessão, Bahia Travessão, Bahia Na entrada aqui pra Camamon, Camamon de Danilo Coutinho, né? Danilo mora lá Tem Danilo e tem outros amigos seguidores que estão de lá também De Camamon Entra aí ó Caeta bonita, essa vermelha, lá de baixo Lá de direito Ó Top das galáxias Show de bola Nesse vídeo de hoje, quero estar falando com vocês A respeito de uma reflexãozinha aqui Sobre as coisas que acontecem em nossas vidas Vai vendo no miúdo Já já falo disso, né? Rodovia BR-101 BR-101 é o palco do momento No KM aqui 426 No sentido sul No sentido sul É esse aqui o acesso É esse aqui o sentido Vai vendo Cabeça apontada e direcionada aqui no sentido Baitaba No sentido Itabuna Travessão Itamaraty Não aguentou Chorou Piru Ficou Retrovizou Ficou na saudade Ficou na lembrança Né? E Antes de falar sobre uma mensagem Da qual eu quero Estar mesmo falando sobre ela Aqui Meditando sobre essa questão Eu quero deixar uma dica rapidinha aqui Para chofer do volante grande Para chofer do volante grande Que Quando estiver em descida Ou planície Sei lá Normalmente costuma fazer isso Em algumas pequenas descidas Alguns motoristas Joga no meio Joga no meio O que é que é? Dá um tapa Dá um tapa no câmbio aqui Jogando no meio E deixa E deixa descer Vai Sofé ali Chegou aqui A um metro da traseira Aqui do caminhão Ixi Que mistério Tá abafado aqui Tá com pressa Aí né Joga no meio Joga no meio Deixando o caminhão Andar na banguela ali Naquela descida De onde ele esteja Acontece que Não estou dizendo Que é proibido Não estou dizendo Que você não Deva fazer Cada um Cada um Mas veículo Eletrônico Não se joga no meio Não se joga no meio Entendeu Entendeu E a outra coisa É o seguinte É por questão De ar Entendeu Pra você trabalhar O carro Pra você brecar Pra você segurar Ele tem que estar Gerando ar Tem que ter ar Se você joga no meio Vai faltar ar Vem ver um carro Aí ó Tá abafado ele Vixe Que mistério Não se joga no meio Por quê? Quando você acabar De fazer aquela descida Com certeza Você vai fazer o uso De colocar uma marcha Né? Você vai Pôr a marcha Ei Se você colocar Uma Duas marchas a menos Uma ou duas a menos Você pode quebrar O diferencial Não Pode quebrar Pode dar um tranco E quebrar ali na hora E aí Grota Encher grota Tá certo? Acontece A descarga Em local desnecessário Entendeu? Então não é viável Que você jogue no meio Entendeu? Deixa descer Deixa descer Vai embora Não é jogando no meio Não Engrenado Desce engrenado Viu? Desce engrenado E tá tudo certo Região bonita, né? Casarão de pedra aqui Aí é o que acontece É o seguinte E eu vejo Às vezes Em perímetro urbano Condutores Que Que ainda não tem muita experiência Eles fazem isso Com um veículo Pequeno Pé de breque Fazem isso Com um veículo Pé de breque Na cidade Em alguns locais Em descida Alguma coisa e outra Jogando no meio O carro pequeno Eletrônico Não vai economizar combustível Você jogando no meio Não vai Não vai Não vai E aí tem muitos condutores Que fazem isso Principalmente Não abrangindo A toda a classe Mas a lotação Lotação em algumas cidades Tem uns veículos pequenos Que fazem lotação E aí os cabras Jogam o carro no meio Jogam a marcha no meio Ali Achando que vai economizar combustível Porque Ele tá fazendo aquelas corridinhas Baratinhas ali Né Mas que na soma total Fica de boa Ganha o dinheirinho deles Mas joga no meio Achando que vai economizar combustível Que vai fazer isso Ou fazer aquilo Não vai não Carro eletrônico Não se joga no meio Copiou E A gente vê muitos disso Falando até Aumentando um pouco Sobre essa questão Alguns desses caras Que fazem Esses transportes alternativos São muitos Muitos atrevidos No trânsito Sentador Muitas vezes o cabra Não tem nem experiência Ainda de trecho De rodagem De estrada Às vezes Não sei nem se a documentação Tá tudo certinho Ou não Mas os cabras São alzados Atrevidos Filha dupla Para no meio da pista Não encosta no local direito Sentador Pura bucha Pura bucha Pura bucha Pura bucha Mas cada um Cada um Eles tem que lutar Trabalhar Defender o pão deles O problema É que Alguns deles Fazem uma bobina Na via Tomar uma aguazinha Aqui Que A garganta Resseguiu Já já No baitaba Viu A mensagem é o seguinte Falar um pouco aqui Da questão De uma mensagem É Sobre Vou começar Falando que Assim Repara Eu posto Vídeos Quase que Diariamente No meu status Do zap No status Do zap Eu posto os vídeos Nem todo dia Quase diariamente Eu posto Quase todos os dias Eu posto O que acontece É o seguinte Nesses vídeos Que eu posto Lá Gera Se eu postar um só Gera 650 700 Visu Um vídeo Se eu postar Um status só Se eu postar Se eu postar 3 4 O terceiro O quarto De antes Talvez Gere 500 500 e pouco Mas o primeiro Gera 650 700 Certo? Daí Dessas postagens Com certeza Coisas boas Coisas boas Alegria Felicidade Tudo mais Conquistas Essas coisas Que a gente Faz Aí com certeza Vem 4 5 6 8 Comentários Parabéns Beleza Joia Que não sei o que E tal Aquela coisa Bom 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 Beleza 6 7 8 Comentários Talvez Ei Mas se porventura Eu postar Um Uma coisa assim Falando assim Que Deus O livre Deus o livre Disse acontecer Mas se postar Assim Bati o carro Vixe Que mistério Vai ter 450 mil Perguntas Respostas Falando E aí Morreu Quebrou a perna Bateu o braço Quebrou o braço Machucou o cabelo Batei Milhões de perguntas Milhões de perguntas É De todos os tipos Como que foi Aonde foi isso Meu Deus Que não sei o que E tal Aquela coisa E daí O que acontece O que eu quero Explicar com isso É o seguinte Que nem todo mundo Que está com você Quer ver a tua vitória Quer ver a sua A sua conquista Nem São poucos 6, 7, 8 E quer ver a nossa conquista De fato Entendeu? E aí É Ainda Falando Sobre essa Questão É Quando eu montei Quando eu Criei Fiz esse canal É Vieram muitas Alfenetadas Vieram muitos Muitos Para criticar Para falar Para julgar Para dar risada Na minha cara Para Blá 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 Falando a respeito Dessa minha atitude De poder De fazer Esse canal E Eu não fiz o canal Com o intuito De De ser Visualizado Visto Famoso Nada disso E nem de ganhar dinheiro Também não foi essa A intenção Lógico que se vier Opa Seja bem vindo Venha venha Né Mas O intuito Principal Foi de Mostrar De De passar De passar Um pouquinho Do que Eu conheço Do que aprendi Certo E daí É Muitas pessoas É Deixa As críticas Os venenos Para cima Da gente Né E Inclusive É Amigos Amigos Entre aspas Que falaram Bem assim Eu não vou ver Seus vídeos Não Para você Não ganhar dinheiro Amigo Amigo Da onça Né Falou bem assim Eu não vou ver Seus vídeos Não Para você Não ganhar dinheiro Ah Problema seu Tá F Né Tocou um F Para todo mundo Para lá E está tudo certo Ei Não é por aí Não é por aí Às vezes É O cabra A pessoa Não tem iniciativa De criar Um Conteúdo De fazer De fazer Vídeos De colocar A cara Tapa Para poder Estar fazendo Vídeos Postando E tudo E tal Mas na hora Que alguém Vai e faz Aí vem Criticar Aí vai criticar Vai falar Vai julgar Vai comentar Mas não tem Coragem De colocar A cara Tapa Fazer Vídeos Queimando Rachando Né A cara Com vergonha Mas a gente vai fazendo Apostando Não estou Aqui Querendo Dizer que sou O original 100% Corretinho Feliz Satisfeito Com tudo Não Que eu estou Sempre certo Não 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 Eu não sou O correto O certinho Não sou Mas Eu tento Fazer as coisas De acordo Com que fique 98 99% Correto Certo Né Aí Nos vídeos Que Eu crio Que eu faço E tudo É justamente Para fazer Aquilo Que Possa estar Agradando Aos outros Que Possa estar Satisfazendo A vontade E A necessidade De algumas Pessoas Porque Tem pessoas Que precisam De conteúdos Feitos Esse Tem pessoas Que precisam De dicas Como essas Certo E daí A gente vai Distribuindo Vai falando Um pouco Do que eu aprendi Um pouco Do que eu vivi Um pouco Do que eu aprendi Durante esses 23, 24 Anos de profissão Lógico Que nem todos São em cima Da carreta Né Mas Desde quando Comecei Dirigir Aí Do Veículo Menor E tudo Passei Para carreta Trabalhei Na carreta Muitos anos Agora Estou Com o caminhão Pequenininho Suave Filhar Da Bahia Escolha Própria Né É Oportunidades Para carreta Tenho Vários 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 Aportunidades Graças a Deus Entendeu Mas estou por aqui Estou no Estou praticamente No pé de black Mas estou Estou feliz Estou feliz Estou suave Achando que eu vou Ficar milionário Que eu vou Ficar rico Que eu vou Ficar isso Ficar aquilo Pensamento Pobre De uma pessoa Falar um negócio Desse Sabia E olha Que quando ele Vai ver o vídeo Ali Ele não vai Meter a mão No bolso Para me dar Dinheiro Não vai Fazer isso Vai estar Contribuindo Para que o vídeo Seja mais Acessado E mais Divulgado E assim Certo Com certeza Isso ajuda Bastante As visu Os comentários Os likes Ajuda muito Mas ele Propriamente A pessoa Não vai Meter a mão No bolso Tirou o dinheiro Para me dar Não é assim Não é assim Entendeu Mas As visu Esse tudo Ajuda muito Ajuda muito Com certeza A chegar no nível De dar De dar Uma boa De dar Uma boa Aumentada Em questão Em questão De visualizações Certo E aí Pode até Chegar No futuro Próximo E ganhar Uma Nica Ganhar Um Capilé Com certeza Que Não é um trabalho Fácil A Nica E faço Continuo fazendo Para poder Para poder divulgar O que eu sei Não é para poder Ter outros Fins É Outros benefícios Não Viu Campeou E também Pelo motivo De que Viajo sozinho Estou sempre Estou sempre Sozinho No carro E daí Eu vou Batendo Esse papo Dialogando Aqui Com vocês E mandando Esse vídeo Para a plataforma Pronto Eu Estar Sozinho Calado Dentro do caminhão Vamos fazer Vídeo Eu nem falei Né Hora do Leal Baitaba Aldo Aldo Braga A perda de mão Com o Malicato Tudo de bom Viu Aldo Aldo Braga Da região Leiziane Laje do Banco Ana A perda de mão Com o Malicato Tudo de bom Jorge A perda de mão Com o Malicato Tudo de bom Robson A perda de mão Com o Malicato Tudo de bom Viu Robson Vixe que mistério Desse mada Ele A entrada aqui Para Itacaré Entrei Vai para Itacaré Vai para Taboquinhas E Itacaré Eu quero ir Taboquinha Passear Viu Olha lá Se eu não for No próximo Final de semana Quer dar um giro Passear E eu gosto De ir para Taboquinha Porque Taboquinha Tem parentes Eu gosto De ir para lá Passear Por lá Comer galinha Caipira A curva Perigosa Que eu falei É aqui A curva do padre E que toda vez Que você vinha Para cá Nunca esqueça Tira o pé Vai devagar Viu Aqui acontece As ocorrências Olha que eu mato Como que está Do lado Vixe que mistério Viu ali Viu Deu para ver No vídeo E outro dia Eu saí daqui De uma casa Do parente Na laje do banco Estava vindo por aqui De boa Suave Bem aqui Estava passando Quando cheguei Ali embaixo Onde vai que caminhão Ali agora Eu olhando No retrovisor Eu vi um caminhão Fazer isso E daí Deitou Deitou Em cima da pista Caminhão pequeno Caminhãozinho pequeno Carregado de frutas E eu olhando No retrovisor Eu estava com minha mãe Estava com a esposa A minha tia Também estava comigo Tia Noêmia Seguidora Jefferson Também Eu estava com eles No carro E daí eu falei Olha lá O carro está tombando O caminhão vai tombar Olhando no retrovisor Aí o povo que está no carro Assustou Assustou comigo Eu falando aquilo E aí olharam para trás E vi o caminhão Tombando na hora Pensa E daí A minha mãe Já não é nada Assustada E o filho dela Caminhoneiro Vixe Que mistério Aí já fica Aquela preocupação Vai Vai O Baitaba E a hora de leal Não aguentou Chorou Pirou Ficou no retrovisor Ficou na saudade Ficou na lembrança E daqui a pouquinho No parabrisa Uruçuca Não vou por Itabuna Uruçuca Vou por Uruçuca Deitando o cabelo Deitando o cabelo Ali no sentido Ilhéus Desse modelo Trafegar de manhã Trafegar pela manhã No tapetão É gostoso É gostoso demais É bom demais Não só pela manhã Mas eu falo de manhã Porque a gente está descansado Está suave Banho tomado Café tomado Fica tudo agradável Fica bom demais E aí A temperatura Agradável Também Melhor ainda É lógico Que a gente pega Umas filas Fazer o que Normal Aonde que não vai ter Fila de caminhões Vixe que mistério Só no alto Só de avião Aí não vai ter não Não é verdade? Vixe que mistério Quero agradecer A todos vocês Muito obrigado Pela participação Obrigado pelo like Obrigado pela Pelo comentário Se não deixou Deixa Deixa um comentário Que eu vejo seu nome No próximo vídeo Eu mando a pedido Manda com um alicate Para você Tá bom? Mas não mande só um comentário Não mande mais Porque se eu não mandar O apê de mão No próximo vídeo Manda no outro Manda no outro Tá bom? Tchau Obrigado Tchau